Olá pessoal, vamos falar do vinho. Tanta gente fala do vinho como se fosse realmente um remédio. E cuidado, eu já tenho infelizmente experiência de ver pacientes que começaram tomando vinho achando que era um remédio e acabaram sendo, vamos dizer assim, tomam um litro de vinho por dia. Que é um exagero, é um risco muito grande, ficando quase que dependentes do vinho. E isso pode ser um verdadeiro desastre do ponto de vista de saúde e comportamental também. Então o vinho, principalmente o vinho tinto, vindo das zonas europeias, principalmente da região do Mediterrâneo, que é a região de Bordeaux, tem substâncias, o resveratrol, que são benéficas para a saúde, mas não são remédio. Aliado a isso, o costume europeu da alimentação mediterrânea, que é uma alimentação, vamos chamar, saudável, tem muito pouca fritura, mostrou que as pessoas tinham menos doenças cardiovasculares naquela região. Só que existem alguns fenômenos que aconteceram junto. As pessoas que vivem naquela região acabam, vamos dizer assim, casando entre si, então a própria genética ajuda a ter menos doença cardiovascular, independente de tomar vinho ou não. Mas ficou a fama, tomar vinho Bordeaux, vinho europeu, tem benefício para a saúde? Não, não tem nenhum, desde que não se exagere na quantidade, uma taça de vinho por refeição é o máximo que a gente recomenda, ou pelo menos autoriza, vinho tinto, que tem menos açúcar que o vinho branco. São situações que devem ser levadas em conta. E agora, com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas costumam, muitas vezes, perder o controle. Tá em grupo, tá na família, começa a beber demais, não é saudável se isso for se repetir e se acontecer de ser uma pessoa que está em tratamento. O tratamento implica certos cuidados e um deles é não exagerar nas bebidas alcoólicas. Nem vou falar das destiladas, aquela quantidade de álcool é muito grande. Álcool bom para o organismo, ou pelo menos que a ciência demonstrou, são pequenas quantidades. Aquelas, por exemplo, contidas numa única lata de cerveja, que é 4,5 GL. Seriam as quantidades, quer tomar um pouco de uísque, quer tomar outra, até o destilado mais popular do Brasil, que é a pinga, teria que ser um gole. E não é fazer algum tipo de benefício ou malefício. Muitas vezes a gente fala, não beba, mas você vai beber. Então, se for para acontecer, tome seu gole, mate sua vontade, mas controle-se, ok? Um abraço a todos.